Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo com vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com um vídeo bem diferente pra vocês, aonde estamos aqui no aconchego da minha casa, não repara a bagunça minha casa é assim mesmo, é simples humilde, mas é uma casa aí que graças a Deus aí estamos num teto né mano, então não repara a bagunça, aqui é um lugarzinho de uma mulher pendura aqui a roupa do Metralha, tá ligado? Tem que lavar a roupa do Metralha aqui, vocês podem ver, não sei se tá dando pra focar direito, mas tem a roupa do Metralha e temos também aqui vou mostrar pra vocês agora tá de ponta cabeça, mas tá aqui a nova Johnny terceira geração 5.5 da Rossi galera essa daqui eu comprei no mundo das carabinas tá, olha aí o tamanho da criança e temos aqui vários chumbinhos 5.5, deixa eu ver aqui, tem até bichinho de laranja aqui que nós vai pescar amanhã cara, coloca a laranja assim do bichinho de laranja pra aí ficar mais mais surgido, tá ligado? então é isso daqui ó é o diabo diabolo diabolo strife e é isso aí mano mas vai dar uns tiros agora nesse bagulho aqui vou mostrar pra vocês como é que tem a minha cara tem que comer assim bom, vou mostrar aqui pra vocês olha só o que eu consegui fazer aqui ó se dá pra focar direito olha só tire tire e acertamos opa acertamos algumas latas aqui agora eu virei essas quatro latas você pode ver que o lugar dela aqui tá tudo certinho pra tá fazendo um estrago estamos na distância aqui de mais ou menos uns 5 metros na última jogatina que a gente fez foi uma distância de mais ou menos 12, 13 metros aqui é só pra ver o estrago que faz se fosse a queima-roupa né então basicamente isso daqui é como se fosse um tiro a queima-roupa então eu vou estar fazendo aqui com vocês espero que vocês gostem do vídeo não esqueça de deixar o like favorito se inscrevam no canal do YouTube e eu vou tirar depois eu vou mostrar pra você qual é que é o bagulho só pressionar a câmera no lugar da hora e já vamos com arrebento beleza nós estamos pegando uma pesca segundo tiro bom pessoal vocês podem ver que o bagulho bateu aqui ó varou uma varou duas varou três bateu ali na parede aqui ó estão vendo as duas marcas que foi a dos dois tiros e o bagulho repicou ele voltou pra trás mano quase pegou quase pegou minha cabeça vamos ver aqui onde é que foi parar o selinho vamos ver onde é que ele foi não sei ele voltou pra trás aqui cara foi isso que o pessoal fala que vocês tem que usar o off-segurança eu não estou usando né coisa bonita ele não está usando o off-segurança né mas o seguinte vocês viram que o negócio é violenta bom agora pra deixar vocês com mais instigação vai logo logo vai chegar uma arma nova aí pra mim que eu peguei ela e no caso essa daí vai ser a gás CO2 né no caso CO2 e tal pra gente estar fazendo o vídeo aí pra vocês e a gente vai estar fazendo um box fazendo tudo pra vocês espero que a pessoal do mundo das carabinas dêem o suporte pro canal do Tio Metralha aí a gente pode sempre ganhar uma parceria com eles se quem sabe então tamo junto é nóis volando na FH em duas vezes e fui E aí Tio Metralha